Boa noite, Tio Chico, tudo bem? Quem fala é Victor Talevi, falando diretamente de Curitiba. Agora fazem 21 graus Celsius, céu limpo, estrelado, meia-noite, 49 minutos, horário de Brasília. Tio Chico, boa noite ao senhor, boa noite a todos. Gostaria de estar tratando hoje sobre um assunto técnico, que é da área do senhor como autoridade, como técnico e como formado já na área do marketing. Tio Chico, eu até peço desculpa pelo meu inglês, mas assim, eu gosto muito de ler. E eu estava lendo hoje no The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, um artigo sobre Word vs. Pictures, Leverage the Research on Visual Communication. E esse é um artigo sobre como as pessoas assimilam a comunicação de letras, letrada, né, de sinais com a comunicação visual. E o artigo, que é da Universidade Wilfrid, de Wilfrid Laurier University, chega na conclusão de que as pessoas tendem a assimilar entre 67% a 72% melhor imagens do que letras. E isso entra num tópico que me chama muito a atenção, que é dentro de um tema que o senhor tem uma bandeira muito forte aqui dentro do YouTube, que é o Conscious Consumerism, ou Consumo Consciente. Mas é um lado, não é o oposto, mas ele é complementar, que é a consciência de marketing, tio Chico. Porque eu vejo hoje que o que falta, muitas vezes no brasileiro, é consciência do marketing a que ele está sendo sujeito. É consciência de como funciona o marketing das empresas, como elas constroem esse marketing, e como isso afeta o consumo delas. As empresas estão aqui, principalmente no ramo de motos. Hoje, eu percebo que elas usam muito aquele conceito do Age Enduring Marketing, que é aquele conceito de que você constrói o marketing não para uma compra atual, mas para uma compra futura. Ou seja, as propagandas são voltadas aos mais jovens, aos juvenis, que quando fizerem seus 18 anos, porque tiveram aquela influência quando mais novos, pelo marketing, vão comprar a moto agora. E isso vai se reverberando, e reverberando, e reverberando. E as pessoas têm que ter consciência de como funciona o marketing, como ele é direcionado, para que elas não sejam afetadas por isso, não sejam emotivas, a ponto de tomarem decisões de impulso, que é isso que as montadoras querem. As pessoas, nós, assimilamos melhor imagens. Nós compramos por músicas, por sentimentos, por lembranças, por fotos, por desejo. A palavra principal é essa, desejo. E o que é contrário ao desejo, é a racionalidade. Então, o senhor, como pessoa técnica da área, como nós, consumidores do mercado de motos, podemos ser mais conscientes na escolha das nossas motos, e principalmente, conscientes do marketing que está a nós imposto, e como nós podemos digeri-lo, e sabermos quando ou não devemos comprar uma moto. Principalmente para que nós não nos afetemos, sentimentalmente, por essa jogada de marketing das grandes montadoras. muito obrigado, tio Chico. Pode congar, que o áudio foi longo, mas eu acho que precisava. Muito obrigado. Um beijo grande, Victor. Não, você não será mais gongado. Lá no início era gongado, mas não. Eu sei que você sempre traz comentários muito bons, questionamentos que só engrandecem. Quando alguém ouve uma pergunta sua e acha isso muito longo ou desnecessário, é porque não entende o âmago do que você traz para cá, e você só enriquece fazendo esses questionamentos com um sarrafo mais alto. Então, eu gosto muito quando você participa. Eu já sei que vem coisa boa. Para não confundir muito a galera, e eu não adentrar muito nas questões acadêmicas, teóricas do marketing, eu vou tentar resumir tudo nos tempos de hoje. Porque você falou das campanhas de marketing focando no jovem para ele comprar no futuro. Isso não existe mais. Isso não tem. Tudo é muito dinâmico hoje. E hoje o marketing é pontual, ele é direcionado. Hoje, como temos redes sociais, o marketing é 100% direcionado. Até mesmo quando se tem um marketing, uma ação de propaganda na TV aberta, cada vez vai diminuindo a verba de marketing para a rede aberta. Porque ainda existe uma grande parcela dos brasileiros que não têm acesso à internet, por incrível que pareça. Mas existem brasileiros que não acessam, que consomem alguns tipos de produtos. Mas tem produtos que não são veiculados mais na mídia aberta, na TV aberta, no caso. São produtos muito específicos para um público específico. E você consegue achar isso na rede social. E é um dinheiro muito mais bem aplicado para um grupo específico que, através das plataformas, as empresas conseguem acessar e divulgar de forma mais específica. Seja segmentado por idade, por classe social, por interesse. E por aí vai. Então, o que eu posso dizer é que, da mesma forma que Bauman chama as relações como relações líquidas, eu digo que hoje o marketing é um marketing líquido. E hoje o consumo é líquido. Ele flui. Ele é muito fluido. Ele é muito dinâmico. E é, ao mesmo tempo, também muito efêmero. Tudo é muito efêmero nos tempos de hoje. No tempo de muita informação e de informação de consumo rápido. Tudo é efêmero. Tudo é líquido. Tudo é raso. Tudo é fugaz. É muito rápido. Então, não vejo... É a minha visão, tá? Como profissional. Tenho mais de 20 anos de profissão no marketing e na comunicação. Não somente no marketing. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. E, por incrível que pareça, você citou a comunicação visual. O meu primeiro trabalho como publicitário foi na comunicação visual. Então, eu tive que ler e estudar livros japoneses de comunicação visual. Eu tinha um chefe, na época, que ele era descendente de japoneses. E ele trazia um calhamaço de livros. Eram livros de imagens, né? Contextos. Mas não era em japonês, tá, gente? Era em inglês. Mas eram livros japoneses de comunicação visual japonesa. Porque os japoneses, eles são espetaculares na comunicação visual. Mesmo que vocês vejam aqueles billboards, aquelas coisas acesas, aquela loucura toda. Mas a comunicação visual japonesa é uma escola. Então, eu aprendi muito na comunicação visual japonesa, mas tirando as excentricidades e os exageros. e aprendi muito isso lá no início, no início bem, no primeiro início dos anos 2000. Exatamente em 2000. Eu aprendi muito isso, estudei muito isso e fui me aprimorando. Mas aí, chegando nos tempos atuais, uma das bandeiras que eu levanto, é como você falou mesmo, é o consumo consciente. E esse é o ponto. Os jovens hoje, eles não querem consumir veículos. Eles não querem consumir alguns itens. Eu vou citar meu filho. Meu filho tem 10 anos. Ele não liga pra moto. Ele não liga pra carro. Não tá nem aí. Meu filho não liga nem pra Playstation 5. Se vocês olharem as métricas, as análises de mercado das grandes empresas, a Nintendo não, porque a Nintendo é um caso à parte, é um case, é um caso de sucesso e que nem o mercado consegue explicar como é que ele consegue vender coisas que já estão defasadas há sete anos pra conseguir vender. A Nintendo é um caso à parte. Mas Sony, Microsoft, elas estão percebendo que cada vez menos os jovens estão interessados. Jovens que eu falo, uma faixa etária, a galerinha mais nova, menos 20 ou 20, eles não se interessam em comprar videogames, consoles. Eles seguem para os celulares. O meu filho, eu fiz um vídeo e postei no meu Instagram, meu filho João tem 10 anos. Vai fazer 11, agora em junho. Eu já parei na frente de uma loja e falei, filho, você quer um desse aqui? Eu não falei o que que era. Ele olhou, fez assim, não. Era um Playstation 5. E eu falei sério, eu olhei pra ele e falei, você quer um desse? Papai, ele dá. E eu filmei. Ele fez, ele não. E eu, eu fiz, tá vendo galera? Ele não liga. Tipo, ele não tá nem aí. Eu já dei um videogame pra ele. O videogame tá lá parado. Eu dei o videogame pra ele quando ele tinha 6 anos. ele não liga. Não tá nem aí. O que ele quer é um celular pra ele jogar no celular. Ele não tá nem aí pra console. Da mesma forma que os mais jovens, eles não ligam pra moto, eles não tão nem aí. Eles querem um cartão de crédito, que os pais deem cartão de crédito pra ele ter deslocamento com Uber. Ele não liga. Alguns não ligam nem pra ter habilitação. Obviamente que tem uma parcela de jovens que querem tirar a CNH. Que querem ter uma moto. Tem gente. Eu não tô dizendo que não existe mais isso. Mas dependendo da classe social, dependendo da, até mesmo, das necessidades e, peço até licença, da escolaridade de alguns desses jovens e sem nenhum tipo de preconceito. Alguns vão dizer que sim, mas eu preciso ser muito honesto e racional porque tem diferença. Alguns jovens, eles querem alcançar objetivos diferentes de outros. Isso depende muito da classe social, do poder aquisitivo e da escolaridade. Alguns jovens que têm uma escolaridade maior, eles não ligam pra ter carro porque eles já têm carro em casa, eles já têm pais e mães que têm carro e eles querem simplesmente ter um cartão de crédito já com a grana que os pais colocam ou um crédito já pré-aprovado, o que quer que seja, pra eles pegarem o Uber e se deslocar. E eu tô falando de jovens de 20, 20 e poucos anos. Eles não ligam pra ter habilitação. Muitos desses jovens porque eles pensam assim, não, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que consertar, que nada. Eles são mais pragmáticos nisso, eles não ligam. Eles ligam pra coisas que a gente pensa assim, que idiota, velho. O cara não quer ter um carro, o cara não quer ter uma moto. A gente olha pra uma criança hoje de 10 anos que é o meu filho e fala assim, como é que o menino não quer ter um Playstation 5? Como assim? Ele não liga. Ele quer ter um celular da hora, mas um Playstation 5 ele não liga. Então as coisas vão mudando, o marketing ele é líquido, as relações são líquidas, cada vez mais acelerado, cada vez mais fugaz, mais rasa, mais rápida. Então hoje os veículos, eles são descontinuados muito rapidamente, os modelos, geralmente aí, são, antigamente o modelo ele durava 10 anos, hoje, 5 anos as montadoras já estão pensando em trocar pra poder girar esse efeito de desejo nas pessoas, sejam carros ou motos. E isso aumenta o custo. E aí, o que vocês enxergam quando a montadora ela pensa assim, olha, precisamos mudar os modelos a cada 5 anos, isso gera custo. Então o que a gente faz? O que a gente faz? A gente cria uma plataforma base, ou seja, uma plataforma ou um powertrain base e a gente vai mudando a casca. É isso que vocês estão vendo hoje na Renault, na Volkswagen, na Stellantis. Você tem uma plataforma, uma base e troca-se a casca, troca-se os itens internos, multimídia, mas a base, motor, toda a base, powertrain é a mesma. E isso está seguindo também pro meio das motos. As motos elas também vão seguir. Então vocês vão ver aí muitas marcas seguindo uma plataforma de, dá um exemplo, 400 cilindradas, que está fazendo isso muito bem a Royal. Isso é inteligente, galera. Eu não estou dizendo que é um problema, eu estou falando que é uma tendência. E é uma tendência de mercado, porque marketing é fluido, relações fluidas, tudo é muito dinâmico, rápido, fluido, assim como as redes sociais, o gosto, ele muda muito rápido, o consumo é mais rápido ainda. Isso é um, é um digo que é um problema, mas é uma característica dessa sociedade atual, interconectada, multiconectada, rápida, e às vezes fútil demais. E que não pensa no consumo consciente de pensar assim, eu vou comprar o produto para ficar com ele muitos anos, para fazer valer cada centavo. Então o trabalho meu e de outros é de fazer você consumir. Consuma, compre, você precisa o que você não precisa, você tem que comprar o que você não precisa comprar. E aí vai, e você vai recebendo um bombardeio de informações de coisas que você não precisa. Mas aí eu tento, ao mesmo tempo que eu digo compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Só o velho vai entender isso aí. Ao mesmo tempo que eu digo isso, eu falo assim, mas você tem que praticar o consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso disso agora, são as três regras de ouro do consumo consciente. E aí eu estou safe, porque eu estou dando a informação, ele vendendo a informação de algo que você não precisa, mas eu também estou lhe trazendo a conscientização do que você vai questionar a si mesmo. É uma redundância, mas é um auto-questionamento, o consumo consciente. Se a pessoa tem uma necessidade, desejo, ou uma situação que precisa comprar um veículo ou uma moto, ela praticando o consumo consciente, eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar, para manter, eu preciso agora, e ele sabendo que um não para qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, ele não vai comprar, e ele sabendo a proposta de uso dessa moto, tudo bem, está tudo certo. Então hoje, trabalhar com marketing é complicado, principalmente para as empresas, porque é tudo muito rápido, as montadoras, isso aí falando de marketing, mas falando da indústria, as montadoras, elas cada vez mais são apertadas para poder mudar seus produtos num curto espaço de tempo, tanto que para desenvolver uma moto, um carro, é em média de cinco anos, tá? É um tempo considerável, e as montadoras, elas estão cada vez com esse tempo reduzido, mas como é que faz isso? Usando a mesma base, a mesma plataforma, só muda a casca. Royal está fazendo isso com a linha 650, com a linha 350, com a linha 450 agora, tá safe. Bajad, espero que faça isso com a linha 400, trazendo várias cascas diferentes, mas com a mesma base. Qual a casca? Scrambler 400X, Speed 400X, quem sabe uma Tiger 400, Kawasaki faz muito bem, isso já há muitas, eu falei de Royal, mas a Kawasaki faz isso há muitos anos também, quase 10 anos que a Kawasaki faz isso, não, tem mais de 10 anos. A Kawasaki faz isso com a linha 650, a plataforma 650, eles trabalham já há muitos anos, gente, desde a Versys 650, Versys, Vulcan, Z, Ninja, entendem? Então eles trabalham isso também há muito tempo, é a base, mas a casca vai mudando, então essa é a tendência. Tio Chico, isso é ruim? Não, é uma tendência, é uma questão de mercado, e ainda mais nas dificuldades hoje globais, uma economia hoje global falida. O mundo está falido, galera, não tem dinheiro, a gente está vivendo a recessão global, eu não estou justificando ideologia política brasileira, qualquer coisa que seja, quem estuda macroeconomia, quem estuda questões geopolíticas, entende que hoje vivemos uma recessão global. O Brasil está em recessão desde 2012, 13, alguns dizem 15, mas eu acho que desde 12 a gente está em recessão, e eu lembro bem disso, mas agora a gente vê uma coisa mais severa em relação ao mundo, e as empresas precisam se adequar. Victor Talevy, você sempre trazendo questões que me engrandecem, que me faz queimar fosfato, eu lhe saúdo como a Dilma saudou a mandioca. Tá bom? Mas você é incrível, Victor, um beijo, muito obrigado pela sua participação, sempre é excelente te ouvir e você trazer também as informações do clima, quer dizer, do tempo e da temperatura de Curitiba. E eu mando meu beijo a todos os curitibanos, tenho inveja de não morar aí com vocês, mas um dia ei de morar, porque eu amo Curitiba e amo os curitibanos, porque eu sou um soteroritibano, eu tenho alma de curitibano. Música 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 Música